Então saiu o primeiro trailer de verdade do Guarda das Aves de Rapino, então vou trazer as minhas considerações pra vocês. Olá meus amigos e amigas, meu nome é Fabio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Cavela, não sei o que, espero que todos estejam bem por aí. E fazendo aqui um vídeozinho rápido rasteiro, sem muita edição, acabei de fazer um vídeozinho aqui, na verdade fiz ontem, estava editando hoje um vídeo de uma hora sobre a piada mortal e levou umas sete horas pra editar. Então estou sem saco pra fazer uma edição muito caprichada em relação a qualquer vídeo que apareça agora, né, ou qualquer assunto que seja. Então por isso que agora o vídeo não vai ter tanta edição, tanta firula, então peço desculpa pra vocês. Mas a única coisa que eu vou editar aqui é o Merchan, porque o Merchan não pode faltar, pois se você for fazer suas compras na Amazon, pediria a gentileza que você fizesse suas compras através do link que está aparecendo na sua tela, que é o pixelcom2x.m barra cavela no morcego. Aproveita aí e deixa a sua curtidinha neste videozinho, se inscreva nas redes sociais do canal, bem como se inscreva neste canal se você é novo ou novo, porque por isso eu vou falar sobre Batman, o universo do Batman, e Birds of Prey faz parte do universo do Batman, por mais que seja um filme da Arlequina Birds of Prey que sai em fevereiro. Então meus amigos, vamos ser honestos aqui, né, este filme, Birds of Prey, As Aves de Rapina, não é necessariamente um filme sobre as aves de rapina, uma equipe clássica aí dentro do universo DC e do universo do Batman, composta geralmente aí pela Batgirl Barbara Gordon, pela Canário Negro, Caçador às vezes, enfim, várias mulheres aparecendo aí dentro das aves de rapina, né. Este filme parece muito mais um filme sobre a Arlequina, meus amigos, é bem focado na Margot Robbie sendo a Arlequina. Eu ouvi falar que este filme era para ser o filme Arlequina mesmo, não era para ser um filme Birds of Prey, mas como a Margot, que está produzindo também o filme, se não estou enganado, ela queria colocar outras personagens femininas dentro do filme, eles optaram por fazer esse filme da Aves de Rapina. E eu vou já adiantar aqui que eu achei interessante que eu vi um trailer, eu não achei ruim, tem muita gente achando que é insonso, que foi ruim, não sei o que. Eu achei bem legal, eu achei bem interessante a Arlequina aqui em várias cenas. É claro, se você não gosta da Arlequina, talvez você tenha problema, porque realmente só ter ela em cena vai fazer você não gostar do trailer. E o problema, eu acho que muitas pessoas não estão gostando do trailer da Aves de Rapina, por ser realmente um filme voltado para a Arlequina, porque as pessoas odeiam a Arlequina geralmente. Quer dizer, eu odeio entre aspas, né, porque na verdade o fandom da Arlequina é gigantesco, meus amigos. A Arlequina é uma personagem que ela tem muitos fãs, muitas meninas fãs e assim por diante. E geralmente quando o fandom é muito grande, assim, as pessoas tendem a criar uma antipatia sobre uma personagem, tipo o Batman, assim, né. Mas assim, eu leio os quadrinhos da Arlequina de vez em quando, eu não curto tanto, mas também não é uma personagem que me agride, eu entendo o potencial dela, eu acho interessante muitas coisas que eu li dela. Então eu acho uma personagem interessante também e é válido o fandom que existe em relação a ela. E essa parada que existe das pessoas odiarem a personagem, simplesmente pelo fato de ter um fandom grande e assim por diante, acho besteira, sabe. As pessoas, na verdade, elas gostam do drama, né, elas gostam de odiar alguma coisa que as pessoas gostam também, sabe. Simplesmente pelo simples prazer de odiar. Mas também não tem problema você odiar, se você não gosta, se você acha que tem algum problema com a personagem, bom pra você, tem a sua opinião. Mas o problema é quando você começa a impor a sua opinião pras outras. Dito isso, acho que dá pra ver ali que esse filme vai se passar, acho que quase logo depois ali do Esquadrão Suicida, aquele filme bem horrível lá, né, que infelizmente estreou em 2016. Gostando da Arlequina, até falando sobre o qual é o papel do Arlequina, né, eu achei interessante essa fala dela dentro ali do trailer, que representa mais ou menos talvez ali um pensamento em relação a objetificação da mulher também, né. Qual que é a proposta da mulher? Só ser gostosona? Só ser um objeto sexual dentro aí dos quadrinhos, por exemplo? Coisa do tipo. Conseguir fazer um paralelo, pelo menos, da minha pessoa aqui em relação ao que ela falou ali. Mas a gente vê ali então que ela desfez o namorico que tinha com o Coringa, né, parece que o Coringa vai dar uma participação rapidinha ali no filme, né, não vai ser, eu acho que o Jared Leto vai ser só um dublê do Jared, né, mas o Coringa vai aparecer rapidão ali só pra mostrar então que os dois não estão mais num romance, né. E o lance é que cada vez mais assim, dentro do universo DC, a DC Comics quer afastar a Arlequina do Coringa, né, pra a Arlequina não ficar passando por aquele relacionamento abusível que os dois têm. Paul Gini escreveu alguns quadrinhos que foram publicados na mensal da Arlequina, quando tinha, pela Planini, e mostrava, na verdade, que o começo do relacionamento deles, no tempo onde nós tínhamos a Arlequina com o uniforme clássico, eles tinham um relacionamento diferente, assim, não era tão mais abusivo. Isso o criador da Arlequina escreveu, antes que alguém diga alguma coisa aí, né, sobre descaracterização. Por isso que eu acho que a toada desse filme é isso, né, pra fazer essa emancipação tal qual está no título do filme. E ok, não acho ruim, eu acho interessante ela buscar um novo propósito na vida dela, né, eu acho que também a composição de toda a Gotham City, das mulheres de Gotham, as personagens femininas, vai ser interessante também, né. O problema aqui, só que, pelo que eu tô vendo, eles não vão dar tanta ênfase com essas personagens, né, esse que é o complicado, na verdade. Eu acho interessante eles mostrarem a Arlequina, toda essa evolução da personagem, e assim por diante, mas o problema é que você traz outras personagens que talvez você não abore tanto, e boas personagens, porque a Caçador é uma personagem excelente, a Canário Negro é uma personagem excelente também, e o meu problema maior, talvez, meus amigos, seja, teve a Renée Montoya que apareceu ali, que não senti muito a Renée assim que eu conheço os quadrinhos. Mas tudo bem, eu quero ver no filme como é que vai ser ela, ela é uma policial, pelo que eu vi no trailer, parece que ela tá tendo algum problema com a polícia também, porque ela tá saindo ali com uma caixa, que talvez esteja com os pertences dela, não sei se ela tá tendo um problema de alcoolismo também, como apareceu nos tias, eles antigos. Mas ok, vamos ver como é que vai ser Renée. O meu problema maior, talvez, com esse filme, que também vou ter que esperar pra ver ele, pra poder jogar essa parte, mas no trailer, o que tá me incomodando é a Cassandra Kay, meus amigos, que é a personagem hoje em dia nos quadrinhos, a Orphan, que foi a Batgirl também, que foi a Morcego Negra também. É uma personagem que é muito boa nos quadrinhos, e ela é muito foda, ela é fodona pra caralho nos quadrinhos. Na fase que é escrita pelo Kay Bucket, da personagem, que é lá bem depois da Terra de Ninguém, ela é colocada como se ela fosse bem mais fodona que o próprio Batman. Ela chega lá, dá umas porradas no Batman, ela é tão rápida que nem o Batman vê os golpes dela. E aqui eu achei que ela tá bem distante da personagem que a gente conhece nos quadrinhos, mesmo hoje em dia nos Novos 52, no Renascimento, desculpa, ela ainda assim é uma personagem bem fodona, que dá uma coça em todo mundo, que ela tem problemas de fala. Até no começo, quando ela apareceu nos quadrinhos, ela se comunicava através de luta, né, ela realmente falava o idioma da porrada. Tudo isso por influência do pai dela, o David Kane, que é um personagem bem interessante também, que aos poucos ela vem aprendendo a falar. Mas aqui tá sendo caracterizado de outra maneira. Já ouvi falar que ela vai ser uma personagem porradeira também no filme, não sei. Também já ouvi falar uns boatos que a mãe dela, a Shiva, apareceria também no filme, aí também vamos ter que esperar. Mas talvez uma coisa que mais me incomodou em relação ao trailer do filme foi a Cassandra. Eu achei a Cassandra um pouco, um pouco não, bastante distante da personagem que eu gosto pra caramba. Inclusive, a Cassandra, junto ele com a Batwoman, é uma das minhas personagens femininas favoritas do universo do Morcego. Mas ok, em relação aos vilões, nós temos então o Máscara Negra como grande vilão, uma interpretação que até então pelo trailer tá interessante do Ian McGregor, o esquecido, esquecido não, na verdade porque ele vai ter uma série, né, o Obi-Wan Kenobi aí, do Star Wars. Ou o personagem Ranton em Tron Potty, né, pra quem gosta de um cinema, um pouco mais sculti, né. E eu vi muitas pessoas aclamando o Máscara Negra também do Ian McGregor aí, né, porque ele não está usando a máscara dele. Só que assim, por mais que não apareça a máscara dele, de vez em quando aparece na boate dele umas pessoas com máscaras negras, né. Inclusive, quando tem uma hora que ele tá chorando lá, tá meio puto, aparece um quadro atrás dele que tá com uma pessoa com uma máscara negra também ali. Assim, meus amigos, eu vou deixar uma coisa bem clara. Um Máscara Negra como vilão, assim, ele nunca foi grandes coisas, meus amigos. Eu não sei porque a galera tá se preocupando tanto com esse personagem agora. Inclusive, quando ele foi criado lá, na década, no final dos anos 80, quando tinha as histórias do Doug Monty com os desenhos do Kelly Jones, o personagem era, eu achava ele muito melhor do que foi colocar depois ele como, sei lá, um mafioso genérico de Gotham. Quando ele tinha a rixa com o Bruce Wayne, quando a máscara dele era grudada na cara dele, ele era um personagem muito melhor. Vou dizer, vou ser bem claro aqui. Esse Máscara Negra nunca foi um personagem, assim, que eu dissesse que, nossa, ele é muito bom. É um personagem qualquer nos anos 2000. Acho que ele só foi um grande vilão, assim, nas histórias da Mulher-Gato, hein? Do Batman, eu nunca vi nada de mais esse personagem. Então, eu não sei qual que é a preocupação do pessoal, eu não sei porque o pessoal tá tão chateado do personagem. Vamos esperar pra ver se talvez no filme eles façam ele. Possivelmente, eu acho que ele vai vestir a Máscara Negra dele e vai ter os seus momentos aí. Inclusive, eu gostaria que no filme, assim, tivesse algum momento onde, sei lá, ele tivesse um problema com a Máscara, a Máscara pegasse fogo e ficasse grudada mesmo na cara dele. Eu gostaria que fosse que nem o original, o primeiro Máscara Negra nos quadrinhos. Nem o Doug Monte criou, por favor. Então, qualquer coisa que fizer com esse personagem pra mim tá valendo. Se fizerem uma coisa diferente com ele, porra, façam. Se quiserem mudar totalmente o personagem, que seja porque ele é um personagem genéricosaço dentro de Gotham. Ele era um vilão genérico pra caramba, meus amigos, na boa. Inclusive, uma das últimas retratações que eu me lembro dele foi nas histórias do Scott Snyder, do All-Star Batman. Eu até achava interessante que ele usava uma Máscara que era meio sadomasoquista, eu acho. Tinha um lance meio sadomaso ali, né? Que eu acho que o clube dele vai ter também um lance meio sadomaso ali, né? Vamos ver. Mas faça qualquer coisa com esse personagem aí que... Esse personagem do Máscara Negra que existe hoje em dia é bem genérico. Se a galera se preocupasse com o Máscara Negra, realmente estariam querendo que o Máscara Negra fosse o Máscara Negra do Monte. Vou deixar claro pra vocês aí. Do Monte, meus amigos. Nem venham com outra história. E aí nós temos o Zez, né, meus amigos? O Zez tá ali, eu gostei do Zez. Eu achei interessante. Eu acho que o Zez vai ser tipo o subchefe, assim, do filme, né? Eu acho que vai ter um momento que ele vai lá atrás da mulherada aí. E talvez ele leve a pior, mas tem uma cena lá onde tem umas pessoas que estão de ponta cabeça ali, que uma tá até sem cabeça já. O que eu até acho meio ruim, porque o Zez, ele não é muito capanga, né? Ele é um maluco, bem tenso, na verdade. E foi criado pelo Alan Grant, até, e o Norman Bray Fogel. Tem vídeo no canal sobre isso. Mas ele é um psicopata muito tenso, eu acho que ele não seria capanga de alguém. Mas tudo bem, se querem fazer dessa maneira, vamos ver como é que vai ficar no filme. Mas eu gostei da aparência física dele. Porque quando o Zez surgiu, ele não era carecão. Ele tinha o cabelo loiro, raspado. Enfim, eu gostei que ele tem também os cortes, né? Que ele faz quando mata pessoas, né? Então, legal. Acho que é a segunda vez que o Zez vai ser transposto pra outra mídia, né? Desculpe, já foi transposto pros videogames, na verdade. Mas ele vai aparecer, já apareceu na série de Gotham lá, né? Que eu achava mais ou menos também. Mas vamos ver como é que ele vai ser nesse filme, hein? Mas pela aparência, pelo sorriso louco, assim, ele ficou muito parecido fisicamente, pelo menos, com o Zez lá do Alan Grant, até. E do Norberfog, principalmente, né? E eu achei legal também aparecer a hiena da Alequina, né? Nos quadrinhos e etc. Ela sempre tem duas hienas. Mas resolvendo colocar uma só, porque eu acho que fazer duas daria mais trabalho. Gostei, achei legal. Acho bacana ela ter o animalzinho dela de estimação que ela sempre tem aí, né? Estimação, animalzinho de estimação. É um animal silvestre pra caceta, mas tudo bem. Acho interessante ter colocado isso também pra Alequina. Enfim, meus amigos, não posso falar muito mais coisa que as outras personagens que foram aparecendo ali. Não senti que tinha muita coisa pra falar, na verdade, né? A Caçadora apareceu bem rápido. A Canário apareceu um pouco mais, mas não falou muita coisa. A Caçadora tem esse problema aí que eu já falei, né? Então o foco mesmo é a Alequina. Gostei daquela, naquele momento também que ela canta lá, trajada, na verdade, de Madonna ou Mary Morin, né? Na verdade, é mais Mary Morin, né? Madonna, na verdade, se inspirou na Mary Morin pra fazer o clipe lá da Material Girl. Gostei daquelas cenas também onde a Alequina tá puta, que ela fala que as pessoas não tem que ter medo do Sr. J, né? Do Coringa ou de você, que eu acho que é uma máscara negra. Ela fala que as pessoas têm que ter medo de mim, porra. Inclusive, eu acho que o Máscara Negra vai ser uma pessoa que também meio que quer explorar a Alequina dentro do seu cassino. O cassino não, a boate dele lá, né? Acho que é boate Sadomaso até. Eu acho que vai ter um lance assim também, até porque o Máscara Negra fala que ela é dele. Uma coisa assim, né? Essa questão de posse, né? Eu acho que o filme vai ter esse lance meio de objetificação da mulher, assim, sabe? Tentando, na verdade, trazer que isso é errado, basicamente. É um filme, na verdade, mais voltado pro feminino, eu tô achando. E isso não é ruim, tá? Antes de mais nada, meus amiguinhos, não fiquem tristes com isso. Às vezes os filmes têm outros públicos a se abordar, né? E mais ou menos no final ali a gente vê a Alequina explodindo. É isso químico, né? Ela tá explodindo, destruindo tudo. Mas eu acho que vai ser talvez uma cena pro final do filme, onde ela destrói ali toda a criação que ela teve, na verdade, né? Que aparece até no esquadrão suicídio no filme, quando ela cai no tanque ácido e vira a Alequina, né? Eu acho que aqui talvez seja um momento de ruptura dela do passado que ela tem lá com o Sr. Jota pra nascer uma nova Alequina. Eu tô meio que viajando aqui, mas eu acho que é isso. Bom, mas de qualquer maneira assim, meus amigos, eu estou muito esperançoso em assistir esse filme, assim, com uma positividade até. Eu acredito que vai ser um filme bom. Eu já vi algumas pessoas falando que assistiram o filme, né? Aqueles momentos onde tem os testes com um público específico lá. As pessoas estão dizendo que é um filme interessante. Então eu acredito que vai ser um filme bacana mesmo aí. Ele talvez não seja pra um público específico masculino, meus amigos. Isso que é importante deixar claro. Talvez não seja pra você, meu amigo, homem, branco, heterossexual e tudo mais. Mas é isso, meus amigos. Nem tudo na vida é pra gente, né? Mas com certeza eu estaria na estreia lá pra assistir. Vamos ver alguns próximos trailers aí, né? Eu espero só que eles, nos próximos trailers, ou spots que seja, eles tragam mais um pouco das outras personagens aí. Da Caçadora, da Cassandra, da Canário, da René Montoya. Vamos ver que eles podem trazer a mais, não só na Arlequina. Mas ok, interessante, curti. Agora eu gostaria que você deixasse a sua opinião aqui embaixo do que você achou. Eu sei que vai ter uns amiguinhos falando aí que vai ser o pior filme do mundo e etc, né? Aí eu não sei se o cara tá chateado porque o filme não vai ser pra ele, vai ser pra mulher. Ou se realmente a opinião é... o negócio é ruim mesmo, sei lá. Mas ok, deixe seu comentário aí embaixo. Curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo ou nova. E é isso, eu vou ficando por aqui. Valeu a sua companhia e até a próxima. Fui.